Sendo ateu ou sendo religioso, não importa se você acredita ou não em Deus ou em Jesus. A questão é que nos foi passado por uma única pessoa que deu a morte como acreditando que existe algo melhor do que simplesmente o bem material. E nos ajudou a abrir os olhos no seguinte, se a gente não ajudar ao próximo, e isso não tem nada a ver com religião pessoal, isso não tem nada a ver se você é ateu ou não, ajudar ao próximo, ajudar a nós mesmos, acreditar que as coisas melhoram quando a gente pratica o bem, isso aí deveria fazer parte do íntimo de nós. A gente pode ter até dentro do nosso coração uma parte que é meio animal, mas vocês têm que pensar que até o animal, ele só mata para sobreviver. E mesmo assim, é a última instância que ele faz, porque às vezes passa até dias sem comer procurando algo melhor sem atender.